Camila, você contou para o pessoal do evento um pouco sobre a transformação digital que o Banco Votorantim viveu, super baseada na ideia de containers e nas tecnologias da Red Hat. Se você pudesse falar um pouco do viés de negócios, dos ganhos do ponto de vista de negócios para o banco, como você conseguiria dimensionar isso? Então, por exemplo, quando você fala em mudar a cultura, em trazer mais produtividade nessa mudança, como que você traduziria isso para o negócio? Eu acho que para o negócio, o que a gente focou muito é em time to marketing. Então, a gente queria dar mais agilidade para a gente ficar mais competitivo. E aí vem toda a parte da gente ter colocado os containers para ter independência. Hoje, quando a gente faz um deploy, hoje não, antigamente. Quando a gente fazia um deploy, a gente acabava impactando a maioria das aplicações do banco. Então, todas as implantações eram alto risco. Hoje, não. Como a gente está trabalhando com container, as coisas são mais independentes. Então, eu posso subir um produto de veículos e não vou impactar o consignado. Então, eu tenho mais flexibilidade para entregar mais rápido. Isso possibilitou muitas coisas. Então, a gente consegue fazer mais publicações se a gente quisesse. Hoje, a gente já está fazendo o dobro do que fazia. Antes, a gente fazia uma vez por semana. Hoje, a gente já está duas vezes por semana. E tudo que a gente publicou no OpenShift, em containerização, a gente não teve nenhum problema em produção hoje. Até hoje, então, está bem suave. A adoção está bem suave. O pessoal está curtindo muito trabalhar nesse formato. Até porque dá mais liberdade para o próprio pessoal de desenvolvimento e para o pessoal de infraestrutura também. Então, acaba que agrega benefício para todas as áreas. O pessoal de negócio está mais contente com isso. O pessoal de sistemas, o pessoal de infra. Então, o benefício traz de vários lados. E um outro ponto que a gente vê como grande benefício é o auto-scaling. O banco, antes, a gente tinha um mês. Antes, se preparava, contratava uma consultoria. Vamos fazer o resize. Vamos calcular quanto a gente vai precisar crescer. Subir essas máquinas. Instalar os servidores de aplicação. Então, era um trabalho bem desgastante, né? Que a gente tinha que fazer previamente. Hoje, a gente não tem mais essa preocupação. Então, tudo que a gente foi pensando em fazer era para a gente conseguir diminuir todas essas dores que a gente tinha sentido no longo da jornada. E hoje, vocês conseguem mensurar, por exemplo, em quanto tempo vocês conseguem colocar no ar um novo serviço? Do momento em que ele é solicitado, em que vocês identificam a demanda até a hora em que ele vai para o ar? Então, hoje a gente ainda não tem essa métrica exata, até porque, assim, como a gente implantou agora, o que a gente fez foi duplicar a janela do que a gente tinha de publicação, né? A ideia é a gente conseguir ir maturando e vendo se realmente está sendo uma adoção legal, até porque a gente estava em época de piloto, a gente acabou de liberar aí para todo mundo utilizar. Então, a gente estava pilotando com o crédito do banco. Agora, a gente está abrindo para outros projetos. E agora que a gente vai começar a fazer essas métricas e ver se a gente pode fazer um pouco mais rápido, todo diário ou não. Então, a gente queria primeiro sentir como vai a adoção. E eu vi que vocês fizeram uma série de revisões em inúmeros processos, colocaram novas ferramentas e, enfim, transformaram mesmo a parte de desenvolvimento, de migração e, enfim. E como que vocês fazem a gestão de estudo? Vocês fazem com o OpenShift? E quanto que isso garante segurança nos processos de vocês? Hoje, a gente, se a gente começar desde o início, no processo de desenvolvimento, na criação do setup do ambiente do desenvolvimento, né? A gente tinha um problema muito grande, que era o pessoal começar a desenvolver. E aí, era de uma semana a um mês. O pessoal ficava escorregando lá, não sei se coloca essa ferramenta, instala uma, bloqueia a outra. E todo mundo tinha esse tipo de problema. Então, o que a gente fez, a gente criou uma VM já com todo o ferramental para quando a pessoa chegar, ela já sair trabalhando. Então, ela já sai jogando, assim que o desenvolvedor começa a pegar uma demanda para acelerar o desenvolvimento. E aí, todas essas máquinas virtuais, as ferramentas novas, elas estão sendo governadas pelo OpenShift. Quanto isso aumenta em termos de segurança as aplicações e os processos dentro do banco? Hoje, a gente conseguiu uma coisa que a gente não tinha até então, que é o paralelismo. Então, por exemplo, existia muito problema com equipes de desenvolvimento quebravam o ambiente do outro e o pessoal não conseguia testar uma funcionalidade específica que eles estão precisando subir antecipadamente, porque o ambiente era compartilhado. Com a utilização do OpenShift, a gente conseguiu paralelizar isso. Então, as pessoas não se quebram mais e eu consigo testar as funcionalidades de cada área individualmente. Isso já dentro do ciclo de integração contínua. Então, no nosso próprio CI, a gente já sobe uma instância específica de OpenShift para cada time que está desenvolvendo. Então, deu mais segurança para o pessoal de saber que realmente está testado, realmente era aquela versão que eu queria testar e é com essa que eu vou subir para a produção. Perfeito. E daqui para frente, para 2020, o que vocês têm aí no pipeline? Para 2020, o que a gente está querendo é expandir a adoção, multiplicar isso em várias áreas de sistemas. E aí, a gente estava até conversando ali com a Greta de tentar colocar os macacos, destruir o ambiente, reconstruir, testar a nossa resiliência. Eu acho que a gente está conseguindo uma maturidade legal para testar esse novo passo da transformação. Obrigada. Obrigada.